Viemos até Marrocos, inseridos na Teneré Spirit Experience, viemos testar umas novidades da Yama, mais concretamente com a Teneré. É a Teneré Extreme, que é uma versão diferente, com umas suspensões diferentes, mas melhor que isso é o kit JTR, que se monta em qualquer uma das Teneré, que tem um potencial gigante. A Teneré tem sido um daqueles modelos que ganha mais popularidade a cada ano que passa. E a Yama tem sabido aproveitar isso, mas também dar aos clientes aquilo que eles têm procurado. Depois da versão World Rally, com depósitos de combustível maiores, mas que baixam o acidente de gravidade, e também com suspensões melhores e com mais potencial, surge uma versão mais ligeira, a Xtreme. Esta Xtreme tem as mesmas suspensões, ajustáveis em compressão, extensão e pré-carga, com 230mm de curso da World Rally, mas sem os grandes depósitos de 23 litros e sem o mercedor de direção. Mas não foi a Xtreme que nos trouxe a Marrocos, mas antes uma versão com um kit JTR Rally montado, em tudo semelhante ao que o Polterrest tem utilizado nos Rallys onde tem participado com a Teneré. O kit foi desenvolvido pela sua equipa e é apresentado em 3 kits diferentes que, quando montados em conjunto, tornam a Teneré normal nesta verdadeira moto de Rally que testámos em 2 dias no deserto. Existe o JTR Performance Kit, ou Stage 1, que inclui um escape completo à Krapovic, uma caixa de filtrar diferente, com maior volume e com filtro de ar em esponja, e uma centralina com diferentes parâmetros. As três coisas juntas oferecem cerca de 9 cavalos a mais de potência. O Performance Kit conta ainda com um acento tipo Rally, comprido em vez do original de 2 partes, com uma capa mais aderente e confortável e o logo JTR. É mais alta em 25mm, mas está feito de forma a ser fácil de rebaixar ou alterar o formato ao gosto do utilizador. Ainda tem uns pós-apés mais largos e mais dentados. E para fechar, uma tampa direita completa em alumínio maquinado para o motor CP2, permite trocar os discos de embreagem de forma muito fácil e rápida. O JTR Handling Kit, ou Stage 2, está focado na ciclística como componentes de topo. A suspensão dianteira Kib, dos cartuchos fechados e bainhas de 48mm, é semelhante à ajuda do Kit A da Kib para as motos de motocross da Yama. Ajusta-se na compressão e extensão, mas com um comportamento muito mais consistente que as normais de cartucho aberto. A suspensão é acompanhada com mesas de direção pretas maquinadas do bloco e um amortizador de direção totalmente ajustável da Scott Performance. Atrás temos um amortizador Paiole ajustável na pré-carga, extensão, compressão rápida e compressão lenta. Também ele com 270mm de curso. As rodas são substituídas por umas da Unwills, mas muda também a travagem. A dianteira passa a apenas um disco maior de 300mm, com pinça e bomba diferentes da Bremio. Atrás o disco também aumenta de diâmetro. Essa é o E diferente e elimina o ABS e o imobilizador da ignição. O kit de transmissão com corrente mais estreita e relação mais curta, radiador maior, radiador de óleo separado, juntamente com todos os tubos necessários, finalizam a lista desta parte do kit, que só fica completo com o Stage 3. É a última parte, que inclui os 4 tanques de combustível de maiores capacidades, assim como todas as peças necessárias para montar o roadbook e GPS necessários para participar nos rallies. A tenereja ITR não podia ser mais diferente das normais, começando pelo seu tamanho geral. É mais alta e mais volumosa por causa dos depósitos, mas todo o tato é de uma moto de corrida. O motor CP2 mantém o caráter cheio e divertido, mas uma nota acima da versão normal. Sente-se o motor a respirar melhor logo desde as relações mais baixas, o que se estende a toda a faixa de potência, que é sempre mais forte. Nos dois dias que rolámos no sul de Marrocos, guiados por Stefano Pitaransel, Paulo Tarré, Jorge de Arcaronzo e Alessandro Botturi, fizemos 95% fora de estrada. Ir para a meia dia ao ritmo foi bastante rápido, o que foi um bom teste ao comportamento da ciclística. As expressões são muito boas e todas as reações são previsíveis. O mercedor de direção a dar-me ajuda nisso. A posição de condução é boa e confortável, com o guiador mais alto que o original e o formato do assento a deixar de mexer bem na moto. Os pés são mais largos e compridos, ajudando a uma boa posição das pernas por causa da maior largura da moto. A travagem é muito boa ao nível do tato e potência de travagem. E tudo está no sítio onde deve estar, confirmando a qualidade do kit e a atenção ao detalhe que nele foi posto. Em relação à Xtreme, tenho-vos a dizer que quando passava para ela, saído da moto com o kit GITR, parecia que estava a pegar numa cinquentinha, por ser mais baixa e estreita. Em zonas lentas e técnicas isso torna a tarefa mais fácil. E nas rápidas o comportamento é bem melhor do que eu esperava, principalmente na ciclística. Mas ainda assim a GITR é mais forte no motor e mais consistente e segura quando rolamos depressa. Tanto a tenera Xtreme como o kit GITR já estão disponíveis nos concessionários Yamaha, onde podem pedir informações mais detalhadas. A experiência foi espetacular, com guias como o Jordi Arcaronjo, o Stefano Piteransel, o Paulo Tarrés, o Alessandro Botturi. Os percursos são espetaculares e a tenera, tanto a versão Xtreme como a moto com o kit GITR, são excelentes. Obviamente que a GITR aqui no deserto é impressionante, funciona muito bem, não tem nada a ver com uma tendera normal, só é pena ao valor, mas tem um potencial brutal.